Às vezes a gente acha que escutativo é só escutar, é só dar ouvidos, mas nós não temos essa mania de ouvir, nós não temos o costume de ouvir as pessoas, às vezes as pessoas veem, nos falam alguma coisa, a gente já devolve, como diz o Karnal aqui nessa citação que eu trouxe para vocês, às vezes a gente fala, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, de repente essa minha fala, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, ela está pedindo que você me pergunte, nossa, mas você sempre tem dor de cabeça? Aconteceu alguma coisa hoje que você ficou com essa dor de cabeça? Mas não é o que acontece, às vezes a pessoa vem e nos fala, nossa, hoje eu estou com tanta dor de cabeça, e aí o que a gente responde, nossa, eu também, eu tenho crises de enxaqueca terríveis, eu nem escutei o que a pessoa falou, né, eu puxei para mim, já trouxe o meu contexto, então, escutativa envolve muito esse olhar reflexivo, essa empatia, pensar realmente, nossa, por que veio me falar isso? E não é todo mundo que pode fazer escutativa, né, a escutativa dentro das instituições, ela deve acontecer, nós devemos ter profissionais que sejam capacitados para desenvolver essa escuta, escutativa, ela exige também um treinamento e capacitação, não é de repente assim, ah, do noite para o dia, ah, eu vou escolher um professor, o professor vai fazer escutativa na faculdade, não, não é assim, é, você tem que saber escutar, e por vezes não é só escutar, por vezes é sugerir também, na escutativa posso perceber, de repente, que uma família está precisando de uma orientação profissional, então, é ouvir e sugerir também. Nós precisamos, então, criar esses canais de escutativa dentro da comunidade. Ah, mas é só para a família? Não, não é só para a família. A gente tem que conseguir trabalhar a escuta com todas as pessoas da comunidade escolar, e se envolve os nossos professores, que nesse momento estão precisando muito de escuta ativa. E nem sempre nós, enquanto instituição, desenvolvemos essa ação, nem sempre a gente escuta o professor. Aliás, muitas vezes, né, a gente cobra do professor, muitas vezes o professor se sente lá bombardeado, e ele não consegue participar desses momentos, porque, às vezes, as instituições nem pensam também e propiciar esses momentos, que são extremamente importantes. Então, precisamos desenvolver a escuta para o professor, precisamos desenvolver a escuta ativa para todos os colaboradores, nós precisamos desenvolver essa escuta para os pais, para as crianças, né, por meio de estratégias diferentes, é claro. Mas, nem sempre, aquela pessoa que está destinada a fazer a escuta, consegue fazer a escuta, nem sempre. Porque, às vezes, a pessoa que precisa de uma escuta, ela escolhe alguém para fazer a escuta. Ela escolhe. Às vezes, o professor está no corredor, O professor está no corredor, e, de repente, um aluno parou o professor e desabafou, e fez daquele momento um momento de escuta. Então, é muito importante continuarmos com a escuta ativa, tanto para a comunidade, ouvir os pais, o que eles trazem, quais são suas angústias, como nós podemos ajudá-los, ouvir as crianças, principalmente agora que as crianças estão retornando, Existem algumas experiências, estratégias, brincadeiras lúdicas que nós podemos desenvolver com as crianças, e que, de repente, no meio dessas brincadeiras, elas consigam trazer as suas emoções, trazer os seus sentimentos. Então, nós já tivemos experiências aí de crianças que foram nos trazendo algumas angústias, que foram construindo nesse período de isolamento em casa, e que o pai não percebeu, a mãe não percebeu. Então, nós vamos ter aí jovens que estão em casa, isolados, que estão depressivos, que estão ansiosos, e que, de repente, dentro de casa, os pais não conseguiram perceber. Mas ele retornou para a escola e encontrou um professor. Um professor que é um professor extremamente carismático e que ele resolveu desabafar. Esse é um momento de escuta ativa, a gente tem que valorizar isso. Às vezes, dentro da instituição, a gente pode organizar grupos, grupos de professores, que tem aí um vínculo maior com as crianças, que as crianças confiam mais, os jovens, normalmente, acabam elegendo professores para essa escuta. Então, fazer grupos que possam estar trabalhando com essa escuta ativa, junto com os profissionais especializados. Então, as escolas têm a orientação pedagógica, que pode auxiliar os professores, as instituições de ensino superior têm os núcleos de apoio psicopedagógicos, que normalmente tem lá um psicopedagogo, ou tem lá um psicólogo, que pode ajudar nesse momento de escuta ativa. Obrigado. 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 Obrigado.